A farmácia central da cidade de Rolim de Moura está atendendo próximo à Prefeitura Municipal. Fornece medicamentos básicos para a população. Basta apresentar receituário médico e o cartão do SUS. Aqui nós realizamos ações farmacêuticas centrais do município. Então atendimento ao paciente, tanto do componente especializado quanto componente básico e componente estratégico também que é diretamente do Ministério da Saúde. Aqueles medicamentos que estão na RENAMI, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Nós também montamos os processos dos medicamentos especializados, que são medicamentos de custo mais alto. Esses medicamentos são financiados pelo Estado. E também alguns medicamentos estratégicos, por exemplo, para tabagismo. Então assim, o paciente faz a consulta, o médico prescreve o medicamento, o adesivo e ele faz a retirada aqui para fazer esse tratamento. Entretanto, os medicamentos disponíveis são apenas os básicos. Fique atento ao receituário, pois alguns remédios não estão sendo disponibilizados pela farmácia. Existem alguns medicamentos que são aqueles medicamentos de farmácias particulares, como medicamentos, um relaxante muscular, vamos pegar o meu relax. Esses medicamentos que eles são OTCs de vendas livres, esses medicamentos nós não fazemos a distribuição. Nossos medicamentos que fazemos a distribuição são medicamentos básicos para a saúde mental, anti-inflamatórios, antitucígenos, alguns antibióticos também que são medicamentos básicos. A distribuição desses medicamentos também, a gente vai muito pelo perfil epidemiológico do município. E nossos medicamentos, por serem medicamentos básicos, esses medicamentos são dispensados para os nossos munícipes, porque são financiamento municipal. Normalmente a gente tem muita doação de um programa que o Rotary faz, algumas doações de medicamentos. Então eles trazem aqui, muitas vezes o paciente, a gente pega essa medicação, a gente faz uma triagem dessa medicação, vê como que foi armazenado, se a gente pode estar colocando ela para estar fazendo a doação para o paciente, a gente vê a data de validade dessa medicação. Então assim, algumas medicações através do programa que o Rotary faz, eles acabam trazendo para nós e a gente faz a triagem dessas medicações para ver se a gente pode estar fornecendo também ou não. Porque existe um critério, a medicação pode estar em bom estado visivelmente, mas a gente precisa saber como ela foi armazenada, como ela foi transportada. E tudo isso, querendo ou não, ela tem um diferencial no medicamento. Nós funcionamos aqui das 7 às 19 de segunda a sexta. Nós só vamos estar com horário especial agora no final de ano. Nós só não vamos estar atendendo no dia 24, véspera de Natal, dia 25 e no dia 31, véspera de Ano Novo e no dia 1. Os outros dias vamos estar atendendo, vamos fazer em forma de plantão e o atendimento vai ser até às 17 horas. Mas em janeiro nós já retornamos com horário normal até às 19. Obrigado.